Música Revista Sertaneja Vou mandar um grande abraço Ao Dr. Cláudio Eduardo e a Dra. Carla Matos São cardiologistas E literalmente eles é que cuidam do nosso coração Dr. Cláudio Eduardo, muito obrigado A Dra. Carla Matos Que nos acompanha E a todos os médicos São verdadeiros anjos disfarçados De seres humanos na terra Um grande abraço aí a galera da Clinicor Outro dia desse eu vou dar um conselho pra você A gente que fica nessa correria Igual o louco, pra cima e pra baixo E eu tava num nível de estresse Tão alto, tão alto Que eu me assustei Minha pressão tava 22 por 15 Não sei porque Deus achou que não era Não sou motor de popa, mas tava Bom depressão As veias tava aquele restinho só pra passar um sanguinho ali Não, homem, você calcula Quase que pula o corvo Quase pulei o corvo, né? Um susto, né? Foi ver Não era nada Só estresse, né? Estresse, estresse, estresse Então Relaxa Vai pescar Vai trabalhar Mas eu quero agradecer a nossa equipe de trabalho, viu? A Lu, que é a nossa diretora A Lu Amorim Pâmela Ao Coité Ao Joãozinho O Joãozinho chegou lá no dia Falou, Arizona Vai no médico Não tava legal Não tava nem aguentando nem parar de pé De pura ansiedade Ao Gerson e toda a equipe aí Que nos acompanha Brigadão mesmo aí Graças a Deus Só foi um susto só Mas já tô de boa E a pressão é uma coisa interessante O médico falou pra mim Eu vou dar um remédio, doutor Claudio Duarte Você quer remédio? Quer uma dieta? Ou você quer um conselho? Falei Conselho Toma vergonha na cara e vai emagrecer Falei, sim, senhor Aí eu semana passada Fui parar no hospital Tava ruim Falei, doutor Tá doendo Fígado, né? Tá doendo aqui Ele perguntou pra mim Mas o senhor bebe? Eu falei, esse horário não Mas dá uma Só pra começar Só pra não interagir aqui Não, mas foi bom Então eu quero agradecer a ele Coração, puxão de orelha Obviamente que ele não falou Com tanto carinho assim É, eu sei É, dá aquele susto Mas tô de boa Tamo bom Pião é igual a televisão Sai fora do ar Mas logo volta Logo volta Não morreu, tá bom Tá bom, vixe Graças a Deus Deus dá uma chance Jonas e João Bosco Projeto pra 2020 Agora saiu o CD, né? É, agora tava engavetado O CDzinho O segundo CD E esse ano agora 2020 com certeza Vai, vai Tá vindo muitas coisas boas Força total Finalzinho do ano É hora de repensar o ano O que aconteceu de bom De ruim O que dá pra melhorar Sempre melhorar, né? Se corrigir E 2020 com certeza Estava até conversando agora Na longa viagem De Chapada até aqui Sobre o próximo projeto Que é gravar um CD Que muita gente pede, né? Então a gente tem que atender Os amigos Os fãs aí Gravar um CD Com todo carinho, né, João Bosco? É isso aí Agora a partir de 2020 Vamos apertar mais Na estrada E vamos Em busca dos nossos objetivos Esse ano Pra vocês foi corrido Até porque Vocês tem Além da música As atividades profissionais Independente E aí acaba que Principalmente o Jonas, né? Muita correria Ah, é? Mas é bom A gente que é sem vergonha mesmo Você vai cantar uma música Pro tio Arinho O tio Arinho A loira do pátio? Pra ele e pra gurizada Que tá lá Você falando em mudança Agora eu quero mandar um abraço Carinhoso Pro nosso amigo Edmundo Transportes Famoso Famosão Transportes Famoso Ô Edmundo Ele sempre pede Se eu viesse aqui Eu mandasse um abraço Pra ele e pra família Uma família Uma família carinhosa Pessoas do bem E pessoas do bem A gente tem que valorizar Obviamente que sempre, né? Então canta pra nós Fazer Atender Hoje é atender pedido É, hoje é O pessoal da Chapada Que pediu e gosta muito Dessa música Foi o carro-chefe Do nosso primeiro CD Música do Zé Ramalho Entre a Serpente e a Estrela Aô 1989 Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar O anseio maravilhoso Entre a serpente e a estrela Com grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais importante Que a de um grande amor ausente Brilha feito diamante Volta A ilusão da gente Toca a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer É e sei Que não será surpresa Se o futuro Me trouxer O passado de volta Ano semblante De mulher O passado de volta Ano semblante De mulher O passado de volta Ano semblante De mulher Ou o passado de volta Ano semblante De mulher Do passé Alô Essa música é linda Linda, linda, linda Não existe saudade mais cortante Que é de um grande amor ausente Isso pesa né rapaz Corta feito diamante Corta feito, não tem nada que corta igual diamante Não tem Você vai cortar ali Vídia diamantada Que corta até pensamento Corta até pensamento E essa música ela explodiu nas paradas de sucesso No ano de 1989 Por conta desta música Eu comprei o violino Porque o solo de violino era coisa nova Aprendi a tocar violino por conta dessa música Olha aí Essa eu não sabia Eu também não Já disse a vocês Que se quer falar mal de mim Me chame Que sei coisas horríveis ao meu respeito O interessante da voz A voz é algo que Deus nos dá De acordo com o ar que sai dos nossos pulmões Passa aqui pelas pregas vocais E cada um tem um timbre Mas isso envolve uma série de fatores Eu não vou entrar no merda da questão Porque não sou fonoaudiólogo Mas a gente lida com a voz E sempre quando você vê uma voz Potente Como a do João Bosco Era assim Essa voz grave Esse grave nítido A gente nos arremete A entender que a voz de Deus É sempre Opa Ei Deus E você estava cantando Eu lembrei Do Celso Russo Que canta a música Knack Knack Heaven Door Que bate, bate as portas do céu E do saudoso Márcio Martins De Tangana da Serra Que é o que faz sempre a abertura Esse Arizona Aqui o sistema é bruto Era meu amigo Era de Tangana da Serra Fica aqui Nosso sentimento Mas Mas eu Por que Christian Ralf Nunca perde Aquele Aquele Timbre lindo Porque é deles É natural Gilberto Gilmar Ataíde Alexandre René Ronaldo Alain Aladim Que na verdade Já trocou Mas enfim O Alain Tá vivo O José Zérico Amargo Luciano É voz Voz É identidade Então você que é músico Para de ficar inventando moda Cantando com voz Extraterrestre É horrível Querendo ser o que você nunca vai ser É ridículo Inclusive nós vinha conversando na viagem Sobre uns Que é uns companheiros nossos Que Eu vou falar Que que trocou O faleceu A voz Faleceu A voz que era da dupla Faleceu E o parceiro cometeu uma infelicidade De querer arrumar outro parceiro Para substituir a voz Você sabe quem que é que eu estou falando E não vai mais emplacar Porque a voz era o finado É única Você sabe de quem que é Então ele cometeu um erro gravíssimo Que ninguém substitui aquele cara É O cemitério está cheio de substituíveis Mas não vinha aparecer outro aí com cena Eu não vinha na bancada do Jornal Nacional Vou te sinto por aí Ah vai ser difícil Vai ser difícil Parabéns Obrigado Val Negro Hã? Hã? Esse de besta só tem a cara e o jeito de andar né Eu? Ave Maria É Aí o mais bom pinta a vaca na parede E ele diz nossa É O que que você vai cantar para nós Rapaz Eu vou cantar uma música Minha Vocês conhecem né Membro do Fábio né Eu gravei Acabei de gravar Fábio da extinta dupla Fábio Fernando Fábio Fernando E eu tive a honra De ele passar essa música para mim A música Acabei de gravar E não coloquei nem na internet No Youtube ainda Chama qualquer calçada Você conhece a música Muito bonita É uma sofrançazinha Para todos aqueles apaixonados Todo mundo tem um pedacinho dessa música Na vida real Quem levou um canto de carroceria aí né Quem já levou um canto de carroceria Ou não Ou talvez não Por opção da vida Tem um pedacinho Mas o baseado é nessa música Entendeu Muito bonita Qualquer calçada Dedé Vamos fazer E vai lá para o Chicão Lá do reserva Família reserva Ô Chico Um abraço Chico pescador né Grande pegador de piau E pega mesmo Quem passa por mim é terrível E me interesse nessa situação Não sabe da minha história A dor que carrega no meu coração Já tive uma vida normal Não sabia do mal Que se esconde no amor Às vezes traz felicidade Mas se tem maldade Nos enchem de dor Fiquei sem amor Perdi minha mata E vivo vagando Pela madrugada Sozinho eu vou Sem rumo e sem nada Como a ordem dela Minha cama É qualquer calçada Quem passa por mim é terrível De me ver assim Nessa situação Não sabe da minha história A dor que carrega No meu coração Já tive uma vida normal Não sabia do mal Que se esconde no amor Às vezes traz felicidade Mas se tem maldade Você enchem de dor Fiquei sem amor Perdi minha mata E vivo vagando Pela madrugada Sozinho eu vou Sem rumo e sem nada Pela madrugada Turma onde tem Minha cama É qualquer calçada Turma onde tem Minha cama É qualquer calçada Val negro A voz de Évora Aquela pincelada Na segunda voz Fazendo uma Um apelha pra mim Esse cara me deixou dormir Hoje Essa noite Esse homem tava com medo De um tanto Amarelo Amarelou Fala-se não Tô falando pra você Meu amigo Tamo aí O Valê é uma beleza Se você contar um segredo Pra ele Ele não conta pra ninguém Só pro microfone Viu Que letra bonita Você viu Bonita música Parabéns Perfeita né Muito bonito Parabéns Muito bonita Qualquer calçada Essa música é do nosso amigo Fábio Do Fábio Fábio Eu tive o prazer De viajar com eles Na época do Fábio e Fernando Acho que foram Dois ou três anos Fazendo parte da banda Do Fábio e Fernando Ah é? É exatamente Fábio Fábio e Fernando Na época Eles vieram de Goiás Eles que gravaram Morango do Nordeste Da parte sertanejo Foi É Que eu fiz sucesso Foi o Ayrton Depois foi pro samba Pagode E o sertanejo Que foi Fábio e Fernando Daí vieram pra cá E eu tive o prazer De fazer acho que três anos Parte da banda do Fábio e Fernando Foi muito legal O Fábio é Gente boa demais Gente boa demais Compositor de mão cheia Compositor de mão cheia Tem muitas canções Lindíssimas E a música E a música é a expressão Entendeu? Entendeu? João Mineiro Marciano Gilberto Gilmar Belmonte Amaraí Ah isso? Belmonte Amaraí? Vocês cantam algum de Belmonte Amaraí? Tem uma aí que não é válida não Parceiro Vai Rapaz Não tá no repertório não Mas se quiser fazer um pedacinho Bem Vamos fazer aquela Que eu tô sofrendo Vou falar um trem pro seu O tal do cantor sertanejo É sofrido Parceiro vamos fazer um Pedacinho dessa moda Como é o nome da dona do corpo Que administra? Karina Carolina Lima Sempre bom agora Há quanto tempo? Tem três anos já Ah não Ainda tá efetivo Passou do provatório Já passou Já efetivou já? Já tá no terceiro grau Já tá Vamos lá Já pode entrar pras filosóficas Com certeza Vamos lá Vamos mandar essa moda aqui Parceiro Não tá aqui no repertório aqui Ela é bruta demais assim Essa aqui é só pra quem toma cachaça E quem já sofreu de amor Olho na janela em minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adianta dizer que não te quero Você é minha luz Meu céu, meu ser Em alguns momentos de certeza Vai nos meus olhos Que você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos E vale a pena crer E vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Não dá tempo De pensar Em você Em você Em você Em você Chora peito O menino tem preguiça não Posso falar alguma coisa? Boa vontade Como é bonito ver isso Eu falo Uma dupla nova Sim Eu não escondo a minha insatisfação Um dos motivos de eu ter saído da noite De tocar É esse novo sertanejo Certo? Então eu não escondo isso Faço bem as suas palavras Então tá E como é bom ver uma dupla nova Cantando uma música Desse calibre Com tanta propriedade Certo? E no estilo deles No estilo deles Obrigado Com gosto musical Uma música Dificílima de cantar E segunda voz Tudo certo Cara Lindo Parabéns mesmo Eu saio daqui hoje De alma Obrigado E eu vou falar Com vocês Gente Hoje Aqui o mercado A gente tá entrando no mercado Então a gente tem que cantar de tudo um pouco Mas eu sou fã do Divanê Aguilera É Compositor O cara é fera Ele escreveu uma música Que aquilo é top Eu achei interessante Até Você digita ela aí Se é bosta o povo gosta Quando alguém liga Cara Não dá pra gritar Fala J.B. Quando alguém liga pra contratar Um show Que nós mesmos Auto empresariamos Às vezes Quando o telefone Vem pra mim Eu já falo Esse estilo eu não canto Esse eu não Não é que eu não canto Eu não identifico Mas E é difícil você cantar E não conseguir Se você não for fazer com alma Com coração É melhor não ir É melhor não ir Então no nosso caso Ah Infelizmente Isso nós não vamos conseguir cantar Porque nós não vamos Colocar o A alma E aí fala Mas você está cobrando caro Eu falei Eu tenho dupla de 100 reais Se vocês quiserem eu indico Quem procura Quem procura preço Não encontra a qualidade Já começa daí Procura A preço não encontra a qualidade Não Tá doido É O cara ainda quer levar você pra casa Não, vem fazer um churrasco aqui Você toma uma cervejinha Traga a família Depois põe até almoçar É Nesse dia que ele é contratado Depois põe até almoçar Eu vou contar isso Não, não conta Não, vai ficar ofendido Não, então vou falar Você tem que cantar a caneta azul Não, não Tem que ser Eu tomei nojo de casamento Não me chame pra casamento Meu Deus Você vai passar raiva Comer o que você tem em casa E daí fica aquela moagem Aquela demora Não, não, não No funeral eu vou Até horas O casamento eu não gosto de tocar Eu não gosto de compactuar com o mal Vamos pro intervalo Vamos faturar Se você acha que já viu de tudo Eu tenho mais Vamos lá, Josi Vamos pro intervalo Revista Sertaneja No ritmo da nossa terra Tchau, tchau, tchau